Vamos agora com o diretor da Águas de Matão, Marcos Daraújo. Marcos, completando três anos em Matão, a concessionária Águas de Matão, queria que você fizesse um breve balanço da atuação da concessionária nesse período. É um prazer estar falando com todo mundo aqui da cidade de Matão. Águas de Matão, três anos. Nesses três anos, tem vários pontos positivos para a gente estar falando. Eu acho que o mais relevante é a interligação, foram as obras de interligação dos reservatórios, que foram quase 12 quilômetros de redes construídas, que interligou e deu segurança hidráulica na cidade. Então, problemas como aconteciam com frequência, até no início do nosso trabalho, que eram queimas de bombas e que o bairro próximo ao reservatório era afetado, isso já não acontece mais. Então, além da segurança hidráulica, os quase 7 quilômetros que nós construímos de rede de esgoto, a estação de tratamento do turbo, as elevatórias, a nossa sede, que monitora todo o sistema de água e esgoto da cidade através do centro de controle de operações, o nosso controle de qualidade de água, que realiza diversas análises diariamente para garantir a qualidade da água, a nossa loja de atendimento, a prestação do serviço, que está cada vez mais ágil. Então, eu acho que tudo isso vai de encontro da filosofia do grupo da Águas de Matão, que além de Águas de Matão, trabalha em outras 47 cidades. A gente acaba atendendo quase 4,6 milhões de pessoas no total. E antes daquilo que foi previsto, do investimento para o Matão, o que ainda falta ser feito e quais são os próximos desafios? Acho que o desafio sempre permanente é manter a regularidade e a qualidade do abastecimento. As principais obras a gente já acabou antecipando nesses anos que passaram. E as obras que tem no futuro é para garantir e manter o abastecimento em toda a cidade, porque a cidade vai crescendo e aí a gente tem que fazer obras de expansão para atingir e para atender esse crescimento. Marcos, entre a semana passada e essa semana, está havendo um questionamento por parte de um vereador aqui de Matão, que é o Alexandre de Cinque, ele questiona se realmente o esgoto de Matão é 100% tratado. O que você tem para dizer, já que vocês da concessionária, né, são responsáveis por entregar esse esgoto lá na estação de tratamento. O nosso contrato de concessão, ele tem como anexo o plano municipal de saneamento básico. No plano municipal de saneamento básico, ele tinha listado quais obras que tinham que ser executadas para que Matão tivesse 100% do esgoto coletado e tratado. Então, no início de 2015, a gente cumpriu essa parte do contrato, ou seja, a gente atingiu 100% de esgoto coletado e tratado. Sobre o questionamento, eu acho que faz parte do papel dos vereadores questionar e ir atrás e a gente continua aqui de portas abertas aí para responder a todo e qualquer questionamento. Segundo ele próprio, ele procuraria a CETESB lá em São Paulo, né, para que a CETESB viesse aqui para comprovar esse 100% do esgoto se está sendo realmente tratado ou não. Acho que esse é um papel da CETESB fazer também, né? Não sei, eu não tenho dúvida se é um papel da CETESB. Mas a CETESB é um órgão sério e que deve estar tomando as providências aí para ver se é competência deles ou não e responder ao vereador. Entre as argumentações dele, ele alega que algumas casas, poucas casas, né, ainda funcionam aqui em Matão como fossa. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, a gente desconhece. Pode ser que tenha alguma casa que tenha a rede na frente da casa dela, só que o nível, vamos dizer assim, o nível da casa é um boche, a soleira negativa, que a gente chama tecnicamente. Para essas casas, se ocorrer isso, eu tenho que construir uma elevatóriazinha para que a água suba até a rede que passa na frente da casa dela. Para finalizar, então, Marcos. A gente agradece aí a oportunidade de estar aí podendo falar com a cidade, agradecer aí a recepção que é muito boa da empresa em toda a cidade.